Hoje tá muito cheio de mimimi Vamos lá, é a palavra que A palavra que fala mimimi Mas não muito cheio de frescura Cheio de frescura, eu não sei onde vai parar Eu sou preto Todo mundo Lembra do Jorge Manguinha? O Jorge Manguinha foi coordenador O Jorge Manguinha, o Rufino, ainda hoje me chama de Negão Ei Negão, tudo bom Negão? Como é que tá? Mas se eu falar, chamar com alguém de Negão Eu não sei o que é que tem lá Hoje um menino ainda me chama do Negão E a gente brinca tudo numa boa Sai, ei bicho feio, bora Cara Essa, na época A cultura do cancelamento, Tônio, ela hoje É uma evidência, né? Uma evidência, cara, eu não sei onde a gente vai parar A gente tem que pedir desculpas às vezes por coisas que não foram Intencionais, né? Mas Lobão, eu acho isso Frescura, frescura, frescura Frescura, frescura Eu acho que todos nós temos o direito de Opinar Quer você goste ou não A gente tem que respeitar a opinião Ou tem que respeitar a sua opinião Eu até, antes da gravação É a mesma coisa que eu chegar pra vender um microfone desse aqui Você que é um microfone Cara, eu ia dizer assim Lobão, o microfone custa 20 mil reais Mas você não tem o direito de botar o preço no microfone Porque tá me discriminando Ah, eu tô desvalorizando o produto Cara, pelo amor de Deus Eu não consigo conceber Eu sou hétero, cara Eu não consigo conceber que alguém diga assim Ah, cara, eu não tenho nada contra A pessoa escolheu o que quer viver Mas eu até tenho um amigo gay Porra, isso aí é homofobia Eu creio que é homofobia Eu até tenho Não tem sentido Quer dizer, nós não temos mais Eu acho que nós não temos mais tempo pra esse debate Pois é, vai pras redações Pontuou, pontuou Tá aí a realidade Vai pra dentro das redações da TV Vai ver o mais viado que tem lá Nós misturados Tudo de inconvível Talentosíssimos demais Talentosos, cara